Não suporto mais O nosso amor tem que dar certo Chego a imaginar você bem perto De mim, amor, mesmo sem você eu vou passando A vida pensando em você do meu lado Lembro dos momentos que passamos Eu, você e ações, uma noite só pra amores Inteira, inteira A gente se amou, deu a vida nova cor Traduziu o amor de um coração A gente se amou, deu a vida nova cor Traduziu o amor de um coração Magníficos Não suporto mais essa distância de você Preciso te falar, tô querendo LB O nosso amor tem que dar certo Chego a imaginar você bem perto De mim, amor, mesmo sem você eu vou passando A vida pensando em você do meu lado Lembro dos momentos que passamos Eu, você e ações, uma noite só pra amores Inteira, inteira A gente se amou, deu a vida nova cor Traduziu o amor de um coração A gente se amou, deu a vida nova cor Traduziu o amor de um coração Música Música Amém.